Oh, 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 oh Eu comecei a fazer louvo style Se tá ligado pro meu parceiro, eu soube que eu já Thato de meu detalhe Porque o bagulho é doido, eu não fumo nem maconha Comecei o venue signando, você você está sabinhonha Eu mas me javiço pole na 25 mais 45 segundos mais 45 segundos pra MC 2R do BV que deu pau na máquina deu ruim faz um freestyle já que ele pediu tranquilidade eu vou falar pros cara que não tem nenhum imbecil ai mano na moral deixa eu te pedir desculpa não foi culpa nossa na real não tem culpa aconteceu papo roto ninguém percebeu quando viu já era porra já se fudeu mas tranquilo vai seguir vai voltar a batalha tu vai pegar o mic tu vai passar na valha tu vai remar legal o Doug que responde e no bagulho claro que ninguém se esconde filma ai então filma esse freestyle igual ao Roche de Del Valle vocês já ta ligado mas só que eu faço improvisado passando o recado os cara que tava escortejado porque são retardados já tão de canto ainda ta bem estruturado ai ô tururu confirmação pan pananã pananã agora vai hein 45 segundos MC 2R do BV o que vocês querem ver? Ainda bem que vocês querem ver sangue mesmo oi 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 direito de resposta oi 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 Segue que vocês vão ter, esse é o 2R, tá tranquilo. Aí meu mano, sinceramente, você deu até vacilo. Falou besteira, mano, você não falou nada. Sinceramente, agora eu te mato na improvisada. Você fez o show, meu mano, eu vou gastar. Então tá tranquilo agora, deixa o som assimilar. Tem a boca torta aqui no tanque. Tu parece até o chamão que derrame. Aí meu mano, sai que eu sigo aqui no caminho. Você falou besteira, não adianta. Sinceramente, você não me ganha nem daqui, nem minha alcança. Falou que mata tempo na segundo. Sinceramente, maluco, seu refeque não é vagabundo. Mata em cima e no segundo, levantando. Meu mano, mas você não faz verso que é espantâneo. Tá entendendo? Eu só sei o escroto. Sinceramente, meu mano, você aqui é garoto. Por quê? É tipo o xamã. Você falou que faz 30 segundos igual o viejo. Me olha e fica bege, eu te olho e me dá nojo. Já pergunto o que que houve? Aí meu mano, eu nem vou falar que tá dando pé de couve. Liga e puxa a lança pra saber o que ele soube. Ele soube que teu ídolo é frango, 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 frango. Aí meu irmão, você não usa o que é pra você. Aí meu irmão, você tá tranquilo. Estão te dando, eu descontando. Compreendo, meu mano. Você não tem cerveja, aí não tem cerveja. Meu amor, chega um beijo. Aí você sai ligado à zona. O rap é o arejo. O que eu vejo, mano? Eu não pego cerveja, você tipo me matar é foca cego e usa veja. Tá entendendo? Não adianta. Eu troco a fulho e nessa levada, meu mano, eu sou madarinho. Você pode tentar. Ah, cedo é burro de foca, meu mano. Sinceramente, você é que é um babaca. Não pode pular da água. Sua mente é fraca, otário. Você sabe, vou seguindo agora aqui no vocabulário. Eu uso o vocabulário aqui na bolinha. E pra isso eu nem preciso tomar sopa de letrinha. Segundo round, direto de resposta. MC2R do BB, serve o fluxo. Gizão Gonçalo, jefe meu parceiro Vim dar meu parceiro o verso que eu tô sincero Seu nariz é grande, tô lhe casa ainda, 2.0 Pegou a visão parceiro? Enchei do tempo de louco Cristal e meu parceiro eu vou fazendo a castração Porque parceiro sabe que eu faço na levada Que tá no caminho, mas eu quero tua caminhada Pelo amor do meu parceiro, você já tá, você bom Você tá ligado e hoje eu tô tão fulão Porque você sabe que a rima tem gigante Não vou brigar com o sangue, que ele tem um nariz muito grande Você tá ligado e eu chego na batida Você tá ligado e mano, eu vou tirando a sua vida Porque você sabe que vai ser a talarito Você tá ligado e mano, eu vou jogando a sua mistura Você tá ligado e você vai montar de sopa Você tá ligado e mano, eu sou a rima, tá tudo a porca Você tá ligado e você não tem ideia Você tá ligado e mano, eu vou sacar os plantar prateia Pela visão, você sabe que eu sou o rio do Você só bem com a estação porque não tem um pingo de conteúdo Com o inversos dois é do BV Com o campeão, eu vou pegar a mulher dos amigos Barulho pra batalha, família Só escutei daqui, pra pedir de novo Barulho pra batalha Aí sim, porra Doug, 2S do BV Barulho que deu frio, aí no frustrado da mano Doug Barulho que eu preferi o 2S do BV Pra confirmar 2S do BV Doug 2S do BV Pra confirmar 2S do BV Pra confirmar 2S do BV